E que dica que você teria, SJ, para o jovem que está pensando assim, talvez isso seja para mim? Essas diferenças dessas carreiras todas, qual é o melhor, o jeito mais fácil, mais simples do jovem refletir, se ele deve ir mais para o lado do desenho ou mais para o lado da programação, você tem alguma dica? A primeira dica que eu posso passar aqui, Carol, é que não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. É uma decisão difícil, é uma decisão complexa. Mas você tem que se permitir escolher, provar, testar, se dedicar a alguma coisa, e aí, se não der certo, você busca um outro caminho. Mas eu acho que, tendo dito isso, Carol, ou seja, que você não é fácil, você precisa provar, você precisa se permitir, tendo dito isso, eu acho que o primeiro e mais importante passo é bloquear o mundo de fora e olhar para dentro. Olhar 100% para dentro. Porque se você não se conhece, se você não sabe o que você gosta, se você não sabe o que você, o que te faz feliz, começar a olhar lá fora talvez não seja o mais prudente. Então, olha para dentro. Por que eu digo isso? Porque às vezes você tem, e esse talvez seja o caminho mais natural, você nasce, você tem uma inclinação natural, que alguns chamam de dom, mas eu acredito que é uma inclinação natural, uma coordenação motora maior, para quê? Para desenhar, você pega um lápis ou uma caneta e você faz um traço incrível, sem esforço. E aquilo é recompensador. Então, naturalmente, todo mundo assume que você tem aí o caminho da arte é o mais natural para você, mas eventualmente não é o que você quer fazer, uai. E tudo bem. Então, o caminho de se olhar para dentro é importante. Se você tem essa habilidade com o traço e te faz feliz, os caminhos mais prudentes seriam o desenvolvimento de arte em games. Criar personagens conceito, criar mundos, fazer as animações. E aí a arte se desenvolve de várias formas. A gente tem a arte 2D, que normalmente são os conceitos, e aí tem os desenvolvimentos de conceito. A partir do 2D você vira 3D. E aí, embora a gente fale, ah, o artista 3D, ele use o título de artista, não é todo artista 3D que consegue desenhar, embora ele leve o nome de artista. Às vezes ele precisa de um modelo 2D, e a partir do 2D, em programas, em softwares de computador, ele modela o 3D, ele consegue criar o 3D. Mas se você dá um papel e uma caneta, ele mal consegue fazer um boneco de pauzinho. Ele consegue transformar qualquer visão 2D em 3D, mas eventualmente ele não consegue. E mesmo assim, o nome dele é artista 3D. Então, a indústria de games tem essas pegadinhas com o nome. E o mesmo acontece para quem tem eventualmente uma facilidade com lógica, com números, com programação. Naturalmente as pessoas assumem, você vai trabalhar com programação. É o mesmo caminho, às vezes aquilo não te faz feliz. Então, você, se te faz feliz, ótimo, manda bala, e aí as áreas de programação são infinitas, e vão depender muito do estilo de jogo, da empresa para a qual você vai trabalhar, porque existem tantas linguagens disponíveis. A C Sharp é a principal linguagem de desenvolvimento de jogos hoje, mas muitos jogos usam scripts próprios, ou scripts pouco conhecidos para desenvolvimento de jogos. Então, eventualmente, tem que criar a sua própria linguagem de programação, ou trabalhar com uma linguagem de programação da empresa. Agora, se não é o caminho, ah, esse dia eu não sou tão bom em desenhar, mas eu quero desenhar. Poxa, então vai buscar, vai fazer curso, vai aprender com um professor particular, com o YouTube, pega papel e caneta e rabisca, todo santo dia. A mesma coisa com programação. Eu quero programar, então vai programar. Ou composição de música. Tem dezenas de software gratuitos aí, softwares gratuitos, YouTube. YouTube é uma ferramenta, não há nada que a gente não queira aprender que não esteja disponível no YouTube de graça, ou em outra ferramenta. Então, o conteúdo, a informação, o conhecimento está aí, é só você buscar. E aí, se é natural para você, ótimo, se não é, você vai ter um trabalho a mais para desenvolver aquilo, mas isso não te impede em momento algum de ser um profissional super talentoso e super hábil naquilo que você faz. Você só vai ter um caminho um pouco mais longo. Mas a principal dica que eu dou aqui, Carol, é essa. É olhar para dentro primeiro. Olhar para dentro. Uma segunda dica que eu dou, e essa é super valiosa também, é não espere que, por trabalhar na indústria de games, você vai jogar para caramba. não é o caso. Ser profissional da indústria de games não é isso. Existem algumas posições onde sim, você vai jogar para caramba, e eu já te adianto. Não, você não vai ter, não vai ser gostoso, não vai ser legal, vai ser chato. Os testers, por exemplo, ser um tester, é uma posição super importante na indústria de games. você joga muito, mas não é o que você está pensando. Uma vez, na Full Sail, eu tive que fazer um teste para um jogo, e eu tive, imagina que era um cantinho de uma sala, e se você fizesse com um personagem em um determinado ângulo, você conseguia passar o bloqueio, e você caía no universo onde não era para o personagem ir. Não tinha jogo ali. Ele caía num abismo. E aí o jogo dava pau. E aí o desenvolvedor corrigiu, e a gente tinha que testar lá no laboratório. O teste consistia de bater duas mil vezes na parede. Então você vai lá, duas mil vezes bater na parede, para ver se o boneco vai passar ou não. E aí tinha dez pessoas do lado fazendo o mesmo teste. Então eu estou jogando? Estou, estou vendo o jogo? Estou jogando. Mas isso não significa que eu estou jogando. Estou comprovando que o problema foi resolvido, porque quando o jogo for publicado não vai acontecer de novo. Uma outra situação é no suporte. Quando você recebe alguma situação, problema, e você precisa comprovar se aquilo está acontecendo. Você vai jogar? Vai jogar. Mas é para ver se aquilo realmente está acontecendo. Se aquele pau, se aquele problema, se aquele bug está realmente acontecendo, e a dúvida ou a reclamação do jogador é real. Então, só porque você gosta de jogar, ah, eu gosto de jogar, não é o suficiente para você entrar na indústria de games. Porque isso é o que você menos vai fazer jogar. Pior ainda, Carol, e eu falei que ia dar a real aqui para os nossos alunos do ensino médio, pior ainda se você é do tipo que eu só jogo Fortnite, nenhum outro jogo presta. Ou eu só jogo Free Fire, ou eu só jogo GTA. Se você só joga um jogo, piorou. Como é que você vai trabalhar num outro jogo? Como é que você vai desenvolver, ajudar o jogo a crescer se você não joga nada além daquilo? Então, para você ser um profissional bem-sucedido na indústria de games, você precisa ter bagagem. Você precisa ter conhecimento. Você precisa saber do que você está falando. Então, olha, eu joguei semana passada um jogo, eu vi essa mecânica, eu entrei no fórum dos caras, meu, está todo mundo elogiando, está super bacana. Eu acho que se a gente adaptar dessa forma, funciona para o nosso jogo. Essa é uma sugestão bacana. Esse é um profissional bacana na indústria de games. Agora, se você joga Fortnite, como é que você vai... Só Fortnite, como é que você vai contribuir com qualquer outro jogo? Você não conhece outro jogo, então você tem que experimentar mais coisas. Quer trabalhar com um jogo? quero. Então, abaixa a sua... O seu... Eu só jogo um jogo, abaixa essa bolinha e comece a jogar outros jogos. Experimenta tudo. Experimenta outras plataformas, experimenta jogar no celular, experimenta jogar no console, experimenta jogar no PC, no Switch, experimenta as dificuldades que um jogador de celular tem para controlar 38 mil botões. Como é que você faz o L e o R, o R1, R2, R3, aqui... Como é que você controla tudo isso no celular? É super difícil. Você, como desenvolvedor de jogos, precisa pensar nisso, antecipar os problemas do seu jogador e resolver esses problemas para ele. Então, as dicas são essas. Olha para dentro, né? Encontre o seu talento, vai além daquilo que você está acostumado a jogar somente, explore outras coisas e não espere que só porque você trabalha com jogos, você vai jogar o dia inteiro. Muito pelo contrário. Ah, e a última, esteja preparado, tá? Porque o dia para quem trabalha com jogos é muito longo. Não espere trabalhar. Essa era a próxima coisa que eu ia te perguntar, SJ, porque de todas as áreas que eu tenho possibilidade de interagir com graduados da universidade, quem mais fala dos dias com horas super longas são os graduados da área de game? Eu queria que você compartilhasse isso do dia a dia do trabalho. Como é que é trabalhar num estúdio? Quantas horas se trabalha? Qual que é a pegada? É um ambiente informal? É um ambiente... Como é que são... É um ambiente mais formal? Como é que são as entregas? Como que é isso? Bacana, vamos lá. A gente precisa dividir, trabalhar com games, a gente precisa dividir grosseiramente falando em duas áreas. A gente tem a área de desenvolvimento, e aí a gente está falando das desenvolvedoras e dos estúdios, que é onde realmente o jogo é feito, é construído, e as publishers, que aí normalmente são as áreas de comunicação, marketing e negócios. Dentro do estúdio, o que eu posso dizer pela minha experiência, e aí eu posso falar, eu já tive a oportunidade de trabalhar com empresas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, eu tive até a honra aqui, esse prêmio azul aqui é o prêmio de melhor funcionário do ano de 2018 pela IGG, que é uma publisher global chinesa, então não é um prêmio que eles dão para ninguém fora da equipe chinesa, e eu tive o prazer e a honra de receber. Então eu trabalhei com cultura chinesa, asiática, com americano, com europeu e com brasileiro. Estúdio normalmente é o mais tranquilo de todos, tá? Seja na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, o cara vai trabalhar de chinelo, de bermuda, regata, normalmente é um ambiente bem informal. Mas, e aí eu quero frisar isso para os nossos colegas aí do ensino médio, ser informal não significa ser amador, né? Não é porque é informal que não é profissional, né? Aliás, quanto maior a informalidade, é incrível, maior é o profissionalismo. Como se dá o dia a dia de um profissional dentro de um estúdio? A maioria dos estúdios hoje, em 2021, utiliza uma gestão de projetos ágil, né? A metodologia agile, agile, né? É uma metodologia ágil. Ou seja, eles têm uma série de encontros durante a semana, normalmente, eles ocorrem um encontro na segunda-feira, onde eles definem a prioridade de cada um dos times. Então, os times atuam de forma semi-autônoma, e aí eu queria deixar um asterisco aqui, porque eu quero voltar nesse tema que é super importante, né? Os times atuam de forma semi-autônoma. E aí, definem as prioridades, definem o que vai ser trabalhado, o que vai ser entregue naquela semana, e aí os times vão trabalhar naquela semana, 15 dias, mas não muito mais do que 20 dias, né? Os intervalos de entrega. E aí os times vão, trabalham naquilo, e diariamente eles têm, e aí pode ser diário, pode ser a cada dois dias, a cada três dias, aí depende do escopo do projeto, da dinâmica do time, eles têm as stand-up meetings, Que, ou seja, eles ficam, os representantes de cada time nem sentam, ficam de pé e só passam um status rápido de como cada uma das entregas está desenvolvendo, se tem alguma coisa bloqueando e tal. É mais ou menos essa a rotina. E aí, por que eu falei da rotina semi-autônoma? Galera, o negócio é o seguinte, a escola não te prepara para ser semi-autônomo, cara, você que tem que se preparar. E aí a Carol até abriu os olhos assim, porque eu vou soltar a bomba aqui. A escola não te prepara para ser semi-autônomo, você tem que dar os seus pulos. O que é ser semi-autônomo? Autonomia é, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Essa é a parte boa. A parte ruim é, você também é responsável pelo que está vindo do outro lado, tá? Você faz, você quer, quando você quer, mas o que der de bucha, você que é responsável. Beleza? Dentro das empresas é difícil ter autonomia total. Então, essas equipes semi-autônomas, elas funcionam assim. Olha, há um acordo do que deve ser entregue, então, em 15 dias vamos entregar a fase 1, ou a fase 2, ou esse personagem, ou aquele personagem, ou essa feature do jogo. Bacana. Como você vai entregar, quantas horas você vai trabalhar, como que... Isso é, depende de cada equipe, cada equipe decide como fazer. Então, essa responsabilidade que você precisa ter com você, com o time, com o projeto, ninguém te ensina, né? Ninguém vai estar no dia a dia, pegando na sua mão e falando, faz isso agora, faz aquilo agora, fez o dever, não fez o dever, tá pronto, não tá pronto, ninguém vai fazer isso. Só que, se você não tiver disciplina e força de vontade pra fazer, ninguém vai fazer. A única coisa que eu vou te garantir é o seguinte, o dia combinado de entrega vai chegar. E o povo vai esperar que você entregue aquilo. E se aquilo tiver subparo, se você estiver abaixo da qualidade mínima, você roda. E aí, o sonho de trabalhar com games acabou. Então, o pulo de responsabilidade que a gente precisa ter da escola pra vida profissional é muito grande. Com games, então, é maior ainda. Porque ninguém vai ficar pegando na sua mão e falando, faz isso agora, faz aquilo agora, eleva dois, abaixa três, sobe um. Não tem isso. É assim, precisa fazer. Se vira. Se ainda é profissional, faz aí. Então, a rotina do estúdio de games ela é libertadora, e aí, pra quem nunca trabalhou não vai entender isso, mas porque a maioria das empresas é super fechada e super controladora, os estúdios são bem libertadores desse aspecto, ou seja, os profissionais têm aí um nível de autonomia bem grande, mas a cobrança vem e vem pesada. No que a gente estava falando das horas, o Brasil é bem travado do ponto de vista de leis trabalhistas, a gente é bem travado, então tem as oito horas de descanso, doze horas de descanso entre um período e outro, é totalmente travado nesse aspecto. Games não funciona assim. Vamos supor que a gente começa a trabalhar num jogo hoje, 2021, e promete o jogo pra 2023. No meio disso tudo tem tecnologia que muda, outra pandemia que vai vir, dólar que sobe, economia que cracha, um monte de coisa acontece. o jogo atrasa, só que, ou melhor, o jogo corre o risco de atrasar, e aí o que acontece? Conforme o prazo vai chegando e as coisas não estão ficando prontas, a indústria de games entra em crunch, ou seja, a gente tem que trabalhar mais horas por dia pra entregar aquilo que está atrasado. Então, um dia pra um desenvolvedor de jogos de doze, treze, quatorze horas não é algo totalmente incomum, especialmente próximo da entrega do jogo. Eu tenho certeza que muitos dos gamers conhecem o jogo Cyberpunk 2077, que foi lançado pela CD Projekt Red. Era um jogo pra ter sido lançado em 2019, atrasou, 2020 atrasou, lançou no fim de 2020. E lançou cheio de pau, cheio de bug, incompleto, foi uma porcaria. Mas, meu, coitado dos desenvolvedores, dos game designers, dos artistas, dos programadores, porque eles se lascaram de trabalhar dez, doze, vinte horas, em alguns casos, por dia. E a CD Projekt Red é uma empresa que até o Cyberpunk, amigos, ela tinha uma política de não fazer crunch. Ela tinha uma política de não apertar a agenda dos funcionários. Mas aí, quando o jogo atrasou um ano, atrasou dois, eles não tinham jeito, eles tinham que fazer. Então, é gostoso? É informal? É brincalhão? É... É... Tem um nível de autonomia grande? Tem, mas é puxado. Isso, no estúdio. Quando a gente vai para a publisher, aí a coisa muda. Aí a gente está falando de marketing, a gente está falando de negócio, a gente está falando de comunicação. Aí o nível de informalidade muda. Por quê? Porque você está falando com clientes, você está falando com consumidor, você está falando com empresas que possam patrocinar o seu produto, você está falando com TV. Então aí, os suits, os terninhos aparecem, a gravata aparece, porque aí entra no mundo de negócios. Eu brinco assim, que desenvolver jogo é uma bolha, a gente não está conectado no mundo, porque quem desenvolve o jogo cria dentro dessa bolha e aí depois que o jogo está pronto, eles fazem assim, eles colocam a mão para fora, entregam o jogo para a publisher e voltam para o mundo. Quem tem que botar o jogo no mercado é a publisher, só que aí a publisher obedece todas as normas de mercado. Então, por exemplo, um cara que nem eu, eu sofro para caramba, trabalho com games, mas eu sofro para caramba com publisher, com gente de mercado, se eu for colocar um produto num supermercado de grandes, eu tenho que falar com um cara que é super de varejo, super travado e ele olha para mim, eu não tenho credibilidade com esse cara porque eu sou tanto atuado. Na indústria de games eu sou aceito, mas no mercado eu não sou. Então, tem essa dicotomia, Carol, da informalidade no desenvolvimento e de algo muito mais formal nas publishers. e de algo muito mais importante. Obrigado. Obrigado.